e fala aí meu povo aqui tá falando só eu e hoje nesse belo e lindo vídeo hoje vamos continuar com a nossa série de Dead Trigger então bora que eu vou fazer outra vez o começo aqui né hoje nessa série de Dead Trigger a autenticação e andamento eu não quero isso não hoje vou jogar aqui sozinho que o Ícaro e o Roger hoje eles vão ouvir mais tarde eu estou gravando exatamente às uma hora e cinquenta porque eu tenho horário de verão aqui no tablet então né meu povo bora eu vou jogar esse boi já eu tô eu não sei se eu botei na minha conta acho que eu botei na minha conta ok e aí tá minha o engenheiro feita Olá louco bom dia para você pronto para ganhar ouro no desafio eu descubra 10 objetos explosivos tá legal legal não fazer não eu gosto de também tá bom pessoal porque na minha conta eu tenho que eu quero mais com você legal tá bom galera vamos jogar aqui nesse boi na China, a companhia da China tá, bora lá, invada vamos invadir esse boi, então no episódio passado, quem jogou o episódio Olá Shanghai foi o Roger se vocês lembram tá, bora logo invada não tem nem descrição, mano entrem nos escritórios da CDC depois eu vou pegar a moedinha que eu amo o dinheiro, um zumbi sozinho é inofensivo mas cuidado com os grupos cuidado com os grupos galera então o vídeo já tá aí com dois minutos, galerinha não é? seu boi três minutos de vídeo tá, explore o telhado vamos explorar esse telhado eu abaixei o volume muito pra só aparecer minha vozinha dá até um bichão aqui toma, toma mereceu ele morreu? morreu tá, ali que eu tenho aqui que eu tenho que chegar cheguei agora onde é que eu vou? por ali, né? então tá legal vou pegar logo minha metralhadora aqui me ajuda a galinha sentinela onde é que ele tá? ali, ali dois mano, eu me ferrei ajuda aí ajuda aí galinha sentinela tem dois mano ai, mas que merda que merda, mano tem dois parece tudo da mãe parece, parece ai, mano eu vou pegar logo ali se eu bebi o que eu tô lá não tá ativado amor o que é isso da mãe, ali? tá bom, nem chegar nem a gente vai tirar a gente eita elas já mataram o que é ruim obrigada a mãe ganhante tá, vamos logo tá, vamos chegou eu pudei onde é que eu vou bora acerta me diz onde é que eu vou tá ô mãe vem logo minhas galinhas ó, prendia mano bom das galinhas que eu não posso não elas são as minhas munições sabe tá, vamos logo aqui só isso não só tá sem energia rebate o refrigerador no combustível tá que merda vai embora fiquem aí galinhas ou me sigam do circo fundo ela vai embora como irmã ela 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 causa ela 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 er ela ela Fechou aqui, não tem nada, minhas galinhas ficaram lá, ah não, não tem acesso aqui, não! Minhas galinhas, foi muito bom conhecer vocês, mas vocês são burros, eu ouvi falar que vai sair um Panzer daqui de dentro, prepara a granada, sabia! Mamãe, esse parceiro é muito forte, morreu, morreu, peguei alguma coisa, galinha é bom, ótimo! Ai, finalmente, aí minhas galinhas ficaram lá, né galerinha? Que poxa, eu fiz o levador funcionar novamente, agora eu estou descendo para o boi. Minha galinha, eu sou a melhor amiga, então né galerinha, as fases estão sendo longas, né? Eu tenho que fazer só uma fase agora. Ai, já volto galera, quando acabar. Quem voltou para a ligada do público? Eu! Então, eu ganhei aqui dois mil, dois mil de moeda, de moeda não de dinheiro, eu não vou assistir vídeo, mas gastar meus tempos. Eu vou, em vez da galinha sentinela, eu vou querer sentinela. Em vez de granada, eu vou querer granada. É, é bom eu pegar esse. Enquanto isso, eu faço mais granada. Esse vídeo vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espera aí. Ok. Ok. Vai mais as suas luzes. Tá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Se vocês gostaram, dá um beijinho aí no like. Dá um beijão aí no like. Se você gostou desse vídeo. E esse vídeo foi curtinho, né? Meu, o vídeo já foi de oito minutos. Não, foi nove. Então... É... Deixa o seu gostei aí. Se inscreva no canal. Vai no... Vai no canal do... Do meu amigo lá, Rogi. Rogi, o nome do... Acho que é Tecnologia Games BR Like. E vai no canal do Icaro João Pinhol. E o Matheus, que estava aqui ontem, não tinha, não tinha, né? Não tem canal. E... Tchau, galerinha! Bum! Oi!